No beco na viala, é sabor tatau com pressão Fala aí galera, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Para quem não me conhece, eu sou o Léo Hoje é a rapaziada do Loco Loco Nós vamos fazer mais uma playlist de funk Mas só que essa playlist de funk vai ser dois Porque eu já fiz a primeira Se você quiser ver a primeira vai estar aqui no card Na direita ou não é um bagunho esquerdo Então eu já peço para vocês aqui Para você deixar muito like nesse vídeo Eu vou bater a minha lista aqui de 30 likes nesse vídeo Eu vou deixar de novo Então rapaziada, deixa 30 likes nesse vídeo Eu não sei se vocês conseguem Só você mano, não precisa sair do vídeo Só pegar assim, ó, e clicar no like Então se inscrever no canal também Se você não for inscrito E tipo, não vai se atrapalhar se você Porque eu tenho que fazer vídeo na aula para ligar vocês Então você entendeu que eu me ligar também Então rapaziada, eu vou começar aqui com essa playlist de funk 2019 Acho que é 2.0, não sei se pode ser 2.0 Mas eu não sei, então rapaziada Vou começar com a primeira aqui Essa aqui é a primeira que eu acho Tô no sapatinho, não gosto de esplanar Tô tipo os mineirinhos só pra ver no que vai dar Tô comendo quietinho pra ela se apaixonar Tô comendo quietinho pra ela se apaixonar Faço o trampo direitinho pra ela sempre voltar Então vai segurando Aqui quem esplanar Perde o dedo Feto no meu canto Por isso eu tô comendo Aqui quem esplanar A próxima aqui é a fase errada Essa música Essa próxima música aqui Fiz muito sucesso Mano, mas eu vou Pra próxima aqui Esse aqui do Black Gaiola é o truco Gaiola é o truco Do Black na voz Na voz Na voz Na voz Caralho Lalalalalala Olha lá Olha o canal do R10 e Pita, mano Só lançamento Se teu ex não te quis Tem quem queira O povo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo Moço, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E serei duvidado que tu é capaz, não Você chuta o balde, nós mete o louco Você é dia de bar, e o caralho é o truco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos e tal Vem cê Test, 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 corta só Vem cê Cê, cento, 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 vai travando a bocetinha Vem cê Cê, sai, fica dividida Tá com a boca, putaria Vem curtir a vida e tal Vem cê Test, 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 corta só Vamos pra próxima aqui Essa próxima aqui fez muito sucesso Essa aqui fez sucesso de verdade Mano, é só botar não Com forçada É só botar tão com pressão na triga É só botar tão com pressão na triga É só botar tão com pressão na triga Aproveita que hoje é seu dia Vai bolete, repelica, olha onde tu vai sentar É do beco na vieja É só botar tão com pressão na triga É só botar tão com pressão na triga É só botar tão com pressão na triga Vamos pra próxima aqui rapaziada Essa aqui foi, mas é um brega funk Rapaziada, surtada J.S. J.S. Dada boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, bene na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, eu tô a cara de safado Essa música aqui, mano, é tipo, é um papo de visão, tá ligado? Eu gostei muito dessa música Mano, então rapaziada, eu perdi a mão pra vocês Ah, cara, deixa eu esperar a boca Tô deixando Fala com a rapaziada Fala com a rapaziada Voltando aqui, minha câmera descarregou É, mas vou continuar aqui Essa música aqui fez um papo de visão, entendeu? Tipo assim A seguir é do MC LP Com parte junto com o MC VV Vários de jogo na vida louca, rapaziada Essa música aqui, mano, é muito louca Não se jogou na vida louca, por falta de opção Outros amigos estão privados, outros não estão no mundo, não, não É que eu já perdi vários amigos, que agiu na emoção É que eu já perdi vários amigos, que agiu na emoção Quando foi ver, foi tarde Morreu, com a peça na mão Quando foi ver, foi tarde Morreu, com a peça na mão É que essa vida louca, iai É uma ilusão É que essa vida louca, iai É uma ilusão Quando foi ver, foi tarde Morreu, com a peça na mão Quando foi ver, foi tarde Nem considera que essa letra é visão Ai, 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 ai É visão Então, rapaziada, mano, essa música, tipo É, tem emoção, tá ligado Porque essa música, tipo, se resume num que A pessoa que, tipo, quer ajudar a família Que quer se envolver com a pessoa Com a vida errada, mano Acaba sofrendo um mister Ele explica muito bem esse clipe Se você despertasse em são É um clipe que, mano, acontece com muita gente Tá ligado Muita gente entra nessa vida louca Pensando Porque tem a falta de opção Não consegue um futuro melhor Vai ter um que eu tô futuro daquele jeito, entendeu Tentando trabalhar pra dar uma coisa Na vida Mano, é um criativo também É um criativo nem elogio Eu sou na queda Mas eu fico, mano, a pessoa que essa pessoa quer Entra nessa vida é problema dela, entendeu É problema meu Mas, rapaziada Esse foi o vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos, mano Essa aqui eu fiz a playlist Segunda playlist A primeira playlist que eu fiz Tá numa semana atrás, eu acho Mas eu vou colocar o card aqui pra vocês também Se vocês quiserem um vídeo, entendeu, rapaziada? Então vai lá ver o outro outro playlist Você vai entender isso, né? Comer direito autoral de todas as músicas E desse aqui também, acho que eu vou tomar direito autoral Mas eu acho que é isso, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos E, mano, comenta muito aqui embaixo Muito, 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 muito mesmo Alguma coisa, tipo, que você achou errado Que você não gostou da playlist e tal Mano, comenta, comenta que eu vou saber O que vocês gostam, o que vocês não gostam Porque a última vez deu certo Muito gostou da playlist que eu fiz Então, rapaziada Mano, comenta muito, muito Que eu não vendo muito comentário Mano, tem que ser like nesse vídeo também E é isso, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Vamos juntos Valeu Falou E é nóis E é nóis